Você quer surpreender a sua família com uma sobremesa clássica francesa, mas tem medo de se arriscar no macaroons, como na prova de hoje? Eu vou ensinar uma sobremesa clássica francesa muito simples, crepe Suzette, mas incrível, sabor delicioso. Vamos lá? Ela simplesmente é bater todos os ingredientes, meia xícara de leite, um ovo, duas colheres de sopa de farinha e uma colher de café de açúcar, uma gotinha de essência de baunilha. Eu vou só misturar todos esses ingredientes no liquidificador, é bem pouquinho açúcar porque depois a calda é doce. E uma gotinha de essência de baunilha. Só vou bater todos os ingredientes até ficar bem homogêneo. É bem rapidinho, 30 segundinhos, prontinha a massa. Ela fica assim mais líquida mesmo. Agora eu vou dourar ela numa frigideira dos dois lados, como se fosse uma panquequinha, bem simples. Aqui eu vou usar uma saltese, uma frigideira antiaderente, mas eu vou colocar só um pouquinho de manteiga pra evitar que ela grude. Espalhar bem sobre toda a superfície e vou despejar o conteúdo. Quanto mais fininha, mais saborosa ela vai ficar. Espalha bem pra todos os lados. E agora espera ela firmar bem pra poder virar e dourar do outro lado. Depois que ela estiver toda da mesma cor, não tiver mais massa crua, a gente vira ela. Vamos virar pro outro lado. Ó, ela já tá douradinha, deixa dourar do outro lado. Depois que ela tá pronta, a gente dobra ela como se fosse um leque, em quatro partes. Não precisa tá quente pra dobrar, só tô dobrando aqui no vídeo. As quatro partes, dobrou num leque. E ela tá prontinha. Agora é pra receber a calda que a gente vai fazer, uma calda de laranja. A massa vai render umas quatro, cinco panquequinhas. Depois a gente prepara a calda. Na calda você vai colocar na frigideira açúcar e manteiga. Tá? São cem gramas de açúcar e cem gramas de manteiga. Aqui eu não vou fazer toda a receita, porque eu vou só demonstrar de uma panquequinha. Mas pra cinco panquequinhas, é cem gramas de açúcar e cem gramas de manteiga. Você vai misturar, incorporar e fazer uma calda. Como se fosse um caramelo. Que dá pra não queimar. Na verdade a gente não precisa deixar na cor de um caramelo. Quando já derreteu, solubilizou bem o açúcar, você coloca todas as panquequinhas que foram produzidas no centro da frigideira. E agora a gente vai fazer a mágica, vai flambar. Aqui a gente vai adicionar pra flambar, conhaque, ou se você não tiver conhaque em casa, pode ser uma cachaça. O ideal, o mais saboroso é um licor de laranja. Mas você pode utilizar qualquer uma das três opções. Eu aqui vou adicionar uma mistura de licor de laranja e conhaque. E vou flambar. Inclina ela assim pro ladinho, pra queimar todo o álcool. Ó, terminou de queimar todo o álcool, a gente adiciona o suco de uma laranja. E agora deixa fervendo por em torno de um minutinho pra incorporar bem no crepe o sabor da laranja. E a gente vai servir o crepe com uma bola de sorvete de creme e essa calda. Cuidar pra calda não reduzir muito, porque se ela reduzir muito, ela carameliza. E depois acaba cristalizando e ficando firme demais. Só deixa eu reduzir um tempo, em torno de um minutinho pra incorporar bem os sabores. A gente vai agora empratar, adicionando o crepe num prato bonito. Sobre esse crepe a gente coloca a nossa caldinha de laranja. E do lado, pra acompanhar, eu vou servir uma bola de sorvete de creme. Aqui eu só aqueço a colher, que é uma dica pra o sorvete sair mais fácil, quando ele tá bem congelado. E aqui eu vou adicionar do ladinho a bola dos meus sorvetes de creme. E pra finalizar e dar um tchan maior no meu prato, eu vou colocar uma folhinha de hortelã e umas raspinhas de laranja. Caprichar nas raspas de laranja pra decorar o prato e dar um sabor. Prontinho o nosso crepe Suzette. Uma sobremesa muito deliciosa, clássica, francesa, que você vai amar, pode ter certeza. Estamos de volta com aquele momento tenso do programa. Nós vamos anunciar o resultado da prova de hoje. Hoje os candidatos tiveram que preparar um macarrão. Eles tiveram uma hora pra fazer toda essa receita. É uma receita considerada difícil. Um grande desafio para os nossos participantes. Começamos o programa com cinco participantes e apenas quatro vão seguir para a próxima etapa na semana que vem. Na mesma forma que nós fizemos na semana passada, vocês já estão todos aqui, eu vou chamar o nome de quem permanece na competição. Quem eu chamar o nome, por favor, dê um passo à frente. Ao final de quatro nomes, são essas as pessoas que seguem para a próxima etapa. Ai, gente, esse momento é muito difícil, gente. O meu coração já fica, assim, apertado, sabe? Eu fico imaginando só o que se passa na cabecinha de vocês. Eu vejo os rostos, assim, por mim, eu chamava todo mundo, premiava todo mundo, mas infelizmente não dá, né? Então, vamos terminar logo com o sofrimento. Eu vou chamar primeiro o Vitor. Vitor, parabéns. Você, pela segunda semana consecutiva, teve a maior nota e ganha uma nova vantagem na prova da próxima semana. A vantagem, eu pensei que era uma vantagem normal, mas hoje a vantagem se encaixou perfeito para mim. Porque se não fosse essa vantagem, talvez eu nem entregaria a prova, né? Então, se a outra vantagem se encaixar como se encaixou nessa, vai ser uma vantagem muito boa. Isabela, parabéns, Isabela. Você continua na disputa do chefe Vermais. Eu vou chamar agora a Juliana. Parabéns, Juliana, você segue na competição. O último nome que eu vou chamar hoje é o Joder. Parabéns, Joder. Fernando, eu quero aproveitar, em nome de toda a equipe aqui do Vermais, para te dar os parabéns, para agradecer a sua participação, você, uma candidata fortíssima, que apresentou receitas super diferenciadas. Então, siga firme no seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. A Nora bate, assim, né? Uma sensação, assim, mas a gente sabe que é uma competição interna, então não vai mudar nada. Para mim, particularmente, vou seguir a minha vida e... É isso. É, gente, esse momento nunca é fácil, né? Nós começamos com oito candidatos. Após a prova eliminatória, seis seguiram para a disputa oficial. Na primeira semana, um candidato foi eliminado. Hoje, nós tivemos a nossa segunda eliminação. Quatro candidatos seguem na disputa. Quem será o próximo vencedor do chefe Vermais? Semana que vem, tem uma nova eliminação. O que será que eles vão trazer para a gente? Que receita será que eles vão preparar? O que será que vai acontecer, gente? Eu estou nervosa. Não perca. Te espero na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri